Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, pelo chão. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam, Osana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana, nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, Quem é este? A multidão respondeu, Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entra em Jerusalém aclamado pela multidão, montado num jumentinho, obedecendo a profecia do profeta Zacarias, mas é aclamado pela multidão que cantava o Salmo 118. Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana é uma palavra que quer dizer salva-nos. Osana é um grito de socorro. Osana é uma palavra de lamento e também uma palavra de esperança. Todo aquele que grita por socorro expressa o lamento pela sua condição, mas expressa também a esperança da sua libertação e da sua salvação. Não tema gritar Osana para Jesus. Não tema expressar para Jesus e diante de Jesus o seu lamento. Expressar para Jesus e descrever para Jesus a sua condição, porque no seu grito de socorro para Jesus, salva-nos, Jesus. Você expressa a sua esperança e mais do que isso, você dá a Jesus o lugar que ele deve ocupar. Assim como essa multidão que recebeu Jesus em Jerusalém, colocando ramos pelo chão e colocando mantos para que o rei, o filho de Davi, o legítimo rei com autoridade para ocupar o trono de Davi, estava chegando ali em Jerusalém. Jesus chega aclamado pelo povo, profetizado e anunciado pelos profetas de Israel. Jesus chega como filho de Davi. Deveria ser uma grande história de vitória, Mas o quadro que se apresenta diante de Jesus é um quadro de hostilidade, rejeição e morte. A vida segue nessa toada. Ao mesmo tempo em que somos aclamados e experimentamos a euforia da multidão, nós sabemos que em pouco tempo, em breve tempo, quando a verdadeira identidade de alguém que segue a Jesus é revelada, a hostilidade logo se apresenta. Assim foi com Jesus, assim é com os talmidim de Jesus. A minha oração é que eu continue gritando sempre, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Salva-nos, Jesus, tu que és o filho de Davi, tu que és mais do que um profeta da Galileia, tu que és o filho do Deus Altíssimo. Eu convido você também a fazer essa oração e a aclamar Jesus dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, Ele tem um poder, para quem morar, para quem morar, para quem morar, para quem morar, Israel